Tu tá fazendo o que, Lala? Hein, Lala? Yara? Tu tá fazendo o que? Posso ir possando o amor Oi! Tu tá fazendo o que, criatura? Possando o amor E pra que tu tá fazendo? Eu botei chocolate Pode pé E Eu ia Aí tem que mexer muito Agora eu tô mexendo Quem te ensinou a fazer essa poção, Yara? Minha tia A titia Rosa A titia Rosa? A titia Rosa é bruxa, é? Não, ela só me ensinou a fazer essa poção Porque eu ensinando a ela E ela aprendeu quando eu era pequena Me diz uma coisa E o que é que tem tanto aí dentro? Chocolate E faltou o último ingrediente Só tem chocolate aí dentro? Não, chocolate, pó de pé E agora o último Pó de pé e o que mais? Esmalte Perfume da mamãe Perfume da mamãe E mais outro perfume da mamãe E uma pitada d'água É isso da mamãe? O que mais da mamãe tem aí? Isso 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 Tudo isso tá aí nessa poção? Isso Isso Me diz uma coisa E pra quem é essa poção mágica? Pra É poção do amor E pra quem tu vai dar essa poção do amor? Pra quem tu tá fazendo? Pra todo mundo Porque todo mundo tem que amar uma pessoa Porque todo mundo não tem namorado Tem muitas mulheres que querem um namorado Sim Aí eu vou arrumar um namorado Com a poção do amor Se eles beberem Se eles botarem o perfume do amor que eu tô fazendo Vão ficar malucos e apaixonados por a mulher do mundo E todas as mulheres do mundo vão ficar namorando, namorando o dia inteiro Tchau Tchau